Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, que um desculpe! Sim, nós realmente precisamos limpar o nosso ativo. Ei! Você reconheceu essa caixa? Oh, eu não gosto de onde isso vai. Ha! Tive! Legal, bebê! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Bem-vindo ao palco de concerto! May, é hora de cantar! Oh, não, não. Eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar. Vamos lá, May. Ele não nos dará a última peça se você cantar. Você apenas se levantar naquela caixa e mostra-lhe o que você tem. Isso não é uma caixa. É o meu antigo jogador, jogador. Você está certo! Mas você também vai torná-lo em uma caixa proper. Nós precisamos de luz, de voz, de microfone. Olha, eu não vou cantar uma caixa. Eu não vou cantar. Sim, você vai. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? May, você parece ótimo! Você é claro que você faz, Cody. E você vai ajudar ela a encontrar sua voz novamente. Vamos! Oh, bom! Agora, vá procurar alguns escritores, luzes e micas. Hey, May. Você ainda tem? Ok, vamos preparar a caixa. Eu gostava que não tínhamos que... Não, não falou. Você vai me encontrar. Você tem uma ótima voz. Não eu. Eu não vou cantar e fazer uma foda de mim. O que você tem que fazer? Lembra? Há anos atrás. Sim. Agora, eu tenho certeza. Não se preocupe. Não se preocupe. Mas eu tive. Meu primeiro CD foi o CD do Korn. Nossa. O meu acho que foi da... Avril Lavigne ou foi o do Linkin Park? Agora eu não lembro. Avril Lavigne e Linkin Park, meu filho. Eu já tava terminando a escola ainda. Nossa, eu era muito fã de Linkin Park. Eu adoro a Linkin Park. O que eu faço com esse negócio aqui? Eu só faço isso aqui e... E aí? Ah, tá. Se você bater aqui, ó. Onde eu tô. Mas você me... Mas você me empurra, será? Não. Ué? O que que eu faço? Não entendi ainda. O que que eu faço? Oh! Isso é simples. É como um... Eu sou o superhérola. Eu sou o superhérola. Eu sou o superhérola. Eu sou o superhérola. Você tem a maior arma. Você tem a maior arma. A voz. É. Eu espero que o jogo ensine. Sua voz é poderosa, May. Nunca esqueça. É a voz poderosa. É a voz poderosa. Ah, dá pra ver que é mesmo, né? Ela dá o grito e só você vê o ar indo embora. Caraca. Nem qualquer um faz um negócio desse. Olha essa voz. Ah, é. Eu sou o Capitão América mesmo, olha lá. Nossa. Capitão América. Capitão América. Capitão América. E aperta a espalda. Uma boa. Vai fazer o que? Tem que pular aí, senão você ia cair no buraco. Eu não entendi. Ah, tem que segurar. Tem que segurar bastante. Não, segura. Não. Não dá pra segurar. Não. E se você não mirar? Eu tô ouvindo. Solta, solta, solta. Eu tô apertando várias vezes. Não, mas tira a mira. Só aperta o... Só segura o de atirar. É isso aí. Ó, agora eu tô ouvindo. Ô, louco. Eu arrepiei aqui. Nossa senhora. Fiquei todo arrepiado. Esse canto dela. Como é, amor? É só, ela canta muito. Canta. Tá, o que a gente tem que fazer aqui? É, a gente vai morrer. Eu morro. Você tem que ir cantando. Sem mirar. Enquanto você tem que ir vindo também, acho. É. Tá, tem que ser um pouquinho mais rápido. Calma, calma. Solta, solta, solta. Deixa carregar. Você já tá gastando antes de lentir. Agora vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai que dá. Não vai dar. Hum. Nossa senhora. É foda. E aí agora? De repente não é pra eu ir agora também, né? Não, mas você tem que ir, é. Tem que estar perto. Sim. Tem que os dois juntos. Tem que ser bem rápido. Não dá pra ficar esperando. não dá pra ficar esperando. Boa. Ufa. Mas que que fui eu pulando rápido. Na vida real é só um toca disco. Aí aqui, esse mundo é tipo tudo isso. Olha quantas caixões de som. É, ah lá, cantando microfone. Será que tem que gritar ou você tem que cantar só? Não, tem que gritar, dar mira Nossa senhora Acho que você também tem que estar aqui, né? Eu acho, não sei Fica aqui em cima e dá o grito Ok, aí tem que voar Ali pra frente Aqui Oh, boa E tudo cresce, né? Tipo, se solta aqui, tá enorme Que deveria ser E lá vamos nós, mais um grito Microfone aí Ai, agora sou eu Vamos lá Não é isso? Não é esse o seu saco de bora de meu pai? Sim, eu esqueci de que a gente colocou em nosso atico Você acha que ainda vale? A moeda fica pulando. Para de pular a moeda. Bem o seu que emperra. Ah, tá. A gente entra junto. Meu Deus. Nossa, essa fase vai ser dentro da jukebox, hein? Uau! Olha, tô curtindo. É realmente que tem música. É. 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 Você pode me ouvir? Eu prometo não me arruinar. É. Olha isso. Meu Deus do céu. Que nervosa. Nossa, mas voltou tudo. Que horror. Eu tô falando assim, ó. Esse lugar aqui é um clima de namoro. Eu acho que vai rolar um namoro no final desse capítulo, hein? Ah, eles vão ficar juntos, com certeza. Com certeza. Aí não, né? Já pensou se tivesse um plot twist aqui, não? Eles decidiram se eu sei que às vezes, né? É. 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 Dá-me mais, bem. Eu vou precisar de água... Depois disso. Uau. Veja os lados dessa coisa. O que é o meu, Tony? Tomei! Vamos fechar esse jovem! Deixe-me derrubar! Me perdi! Uuuuh! 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 Agora você pode nos sair daqui! Não há ainda! Continue indo! Você ainda está perdendo a voz e a voz! Uuuuh! O que vai ser tostado? Uuuuh! Uuuuh! Você vai primeiro, Cody! Você é demais! Cody! Você pode usar sua ameaça nos lasers! опa! Uuuuh! 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 Ei, isso é assustador! Superheroes vão ter que acabar! Pode ir? Vai, estou com um escudo! Boa! Agora o D! Ai! O A! O A! O A! O A! Boa! Agora o D de novo! Mais um! Agora o C! Esse verde! Boa! Mais um! Tem que ir no B! No amarelo! Está emperrado aqui! Boa! Agora o C de novo! Duas vezes o C! E depois o D! Ok! Acho que já deu! Agora o que eu vou fazer aqui? Eu não sei! Ah! Caramba! Eu dou o salto duplo e ele não alcança! Ah, tá! Não dá pra ter feito isso daqui de longe, não? Boa! Agora você vem! Obrigado, Capitão! Está! aqui para a direita aqui para onde? ali onde eu to ah era para o lado de lá é, era para a outra direita fica segurando o botão de canto para a gente ficar ouvindo caralho, tu gostou real sonhará será LEGENDAS? o o o o o o o o o do o o o Ela mudou a música também de fundo, e ela mudou o canto também. Nossa senhora, agora vem os rock, hein? Só de olho. Uau! Ela uau e começou a cantar. Você ouviu isso? Eu sou como um compositor agora. Claro. Um pedaço magnífico de arte postado por um bloco de play. Nossa senhora! Aí, foi. Eu falei que você podia tentar, né? Ó, agora... Ah, acho que quanto mais perto você tá, mais alto esse prato sobe. É, acho que é isso mesmo. Agora vem pra cá. Só pular. Aqui tem um buraco? Tem. Não tem nem pra me avisar, né? Mas eu pulei! Você não viu eu pulando? Foi só você pulando a raão. Quer dizer, eu pulo pra andar. E agora? Tem esse prato aqui pra interação, pra você cantar. O que tem que fazer, o que tem mais, não sei. Tá, esse daqui tá mais fácil, né? As coisas tão mais perto. Prato eu gosto, porque prato ele não pula. Não pula. Mas você vai ter que pular nesse tambor. Esse daqui, acho que você não consegue pular direto, não. É só você vir direto aqui e ir pra esquerda agora. Aí. Tá aí agora. Eu não vi nada pra fazer nesse... Deixa eu ver, calma. Ó, esse prato aqui não tem nada. Só esse daí que tem interação, parece. Não, tem aqui atrás também um... É pra fazer o que então? Eu não sei. Será que daí foi só uma trollagem? Não tem cara de fazer muita coisa nesse canto. Olha, eu consegui ficar no tambor sem pular. É, não parece ter nada nessa bateria, não. É realmente, uma trollagem. Não tem cara de fazer muita coisa nesse canto. Eu vou fazer a música. Tá travando tudo. Tem que ir naquele outro prato então. Esse daí não era. Ah, eu jogo trollou. Mas daqui é fácil, é só ir pra frente. Travada, travada. Pior que acho que não tem nem como abaixar mais ainda a qualidade do... Do streaming. Aí. Agora a gente vai ir pra cá. Oh, uau! É o meu novo jogador de cassete! Ah, eu consigo encontrar um jovem jovem. Um jovem jovem. Rebêllio, ouvindo as canções no chão. Oh, shush! Ah! Ah! Não, não, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! 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 Ah, ah! Acontecer umых aparelhosisticos. Ah! 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 Caesar! O que é que você quer monitorar? Pegue seus olhos nesses nubes! Ok, ok. Vou ativar. Vou ativar o ar. Não vou ativar o ar. Eu vou ativar o ar! Eu estou ativando. Eu quero ativar o ar. Eu estou ativando o ar. É, deve ser que você caiu bem na quininha. Nossa, quase. Não consigo, tipo, pular, entendeu? Tá, acho que vai ser melhor você ir pulando algumas partes, porque senão... Mas não dá pra pular. Você não consegue pular? Não, você consegue pular. Pula. Aí, ó. Não, mas ó. Nossa senhora. Viu, você consegue. Só não posso... Só não pode... Só não dá pra ir muito... Ó, esses degraus aí você consegue dar um pulinho. Não consigo não, porque tem aquela onda ali em cima. Não, agora vai. Desce no... Aí, boa. Já vai descendo o degrau aí. Desce e volta. Já é mais seguro você ficar no meio do negócio do que nos topos, né? Porque senão... Vamos, vamos, vamos... Eee... Quase... Que boa. Que boa. Devemos, vamos no meio da 15 de maio... Que boa. Oi, não! Oh, não. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que sofrimento. Oh, meu, meu. Agora sou eu que tenho que passar, né? Calma, você tem que... É, você tem que equilibrar o negócio aí pra eu ir pulando aqui embaixo Vai lá pra esquerda Pode ir, vai tudo Nossa, eu também... Obviamente eu também faço piso Agora vai lá pra direita Agora vai lá pra esquerda Boa, agora você vem aqui pra direita Nossa Bom, 2D ainda fica mais fácil, né? De fazer os pulos, pelo menos Meu Deus O que é isso? É um microfone? Eu acho que é isso Bem, ok O livro disse que precisamos de microfone para preparar o palco Explodiu o microfone, meu Deus E aí, olha lá, mais um microfone Você que tem que pisar no negócio ali, aparentemente Né? Ou eu posso? Tem que estar os dois Ah, você tem que cantar Pronto Pronto Agora parece uma música meio árabe, né? Esse lugar É, eu também achei uma música meio árabe Nossa Tem que cantar E eu vou jogar o disco ali Ai, ai, ai Eu fui comido pelo... Me solta, bicho Toma aí Sai, sai, sai Volta, volta, volta Olha que safado Esse microfone, mano Comeu É Tá, a gente vai ter que ser um pouco rápido aqui A gente vai ter que, ao mesmo tempo, você tem que ir lá Cantar Não, tem que cantar Não dá pra gritar, não Já chega pulando aí e cantando Onde eu vou O nosso objetivo vai chegar aonde? Você tem que cantar e eu tenho que explodir o negócio embaixo Você vai cantar e ele vai abrir a portinhola Vai ter que estar mais perto Mais um Aí Boa Agora a gente vai embora Não, não pra baixo Pra frente Nossa, parece uns espinhos esse negócio aqui Uh Tá Nossa Nossa Ó, você vai ter que ir na frente Que você vai ter que cantar, né Pula aí Eu vou nesse próximo E já fica cantando já Boa Deixa eu sair daqui já que eu já Pronto Pronto Ok, esse foi de boa Caramba Eu acho que não era pra você fazer isso ainda É, não Tem que estar os dois juntos Boa aqui Ah Eu apertei o botão errado Tá, deixa eu descer também, né Que senão o bicho vai me matar Tá, então você já vai ter que começar e ir cantando já 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 sobe cantando Vai Vai primeiro Não, pode cantar Não, que só acaba Pronto É que é rapidinho Ah Bora Ah Ai, são dois São três Quatro Meu Deus, só vai embora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus Amém Eu não consigo Não consigo você aí canta 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 não consigo como não consegue apertar os botões de você apertar o botão de pular o botão de segurar o negócio apertar o botão de cantar entendeu mas são três dedos botão e aí eu me perco é isso que ia falar quando você chegar aí já começa a cantar já não precisa ficar segurando o botão do de andar aqui meu deus caraca é o bicho te pegou no ar mano aí agora eu também já calma não vem não não vem não não vem não não vem não você pegou é você tem que vir cantando já pula cantando o que e o que o coi o Ah! Ah! Vamos! Caraca! Vamos nos encontrar! Vamos! Vamos correr mais rápido! Oh não! Vamos! Isso é minha velocidade! Agarra, agarra, agarra! Usa a cordinha! Isso é uma corrida de morte! Eu sou um super herói! Ah! Estou tendo minha coisa respirar! Eu morri de novo! Ah! Ah! Caraca! Isso deve ser aquele futebol! Eu acho que nós somos os que mataram aquelas negras! Meu Deus! Eu faço a graça a você! Porque eu vou... Ai! Y! Por favor! Eu não quero ser uma comida negras! Ah! Não! Foi? Deu ruim? Não sei! Deu ruim! Nossa! Ah! Bom trabalho com aquele microfone! Microfone? Que foi um espelho enorme! Que quase nos matou! Bem, você ainda está respirando e você ganhou... Ah! O microfone! Felicidades! Ah! Agora! Só as luzes estão lindas! Vamos lá! Sim... Falta luz... E só, né? Ele falou que só faltava luz? Sim... Pegou quatro microfones... Quatro microfones? Para que quatro microfones? Oh! Ei! Eu toquei com essas um pouco quando eu era jovem! Sim? Vamos mostrar suas habilidades, então! Você também! É divertido fazer música juntos! Tá! Tem que fazer alguma... Algum ritmo aqui! Passa lá, yo! Ó! Que... Alguma ordem certa para fazer pra fazer pra fazer?! Ó... Dá pra resetar qualquer coisa! Ó... Em volta não parece que tem alguma coisa assim, né. Tipo, meu Deus! Faça assim! A gente tem que fazer do jeito que a gente achar melhor! Vou fazer o rosa aqui. Será que é do jeito que a gente achar melhor? Porque não faz sentido. Ó. Tem que ir até o... A cordinha... O brilho fica aí até o final. Mano, essa garrafa tá vazando, não é possível. Nossa, eu molhei todo o meu controle. Agora falta o outro ali pra gente fazer. Falta esse aqui, né? O azul agora. Não entendi. Como é que assim o brilho fica até o final? Já tá ali, ó. Você já conseguiu fazer um. É só ligar até... Ah lá. E agora a gente dá o play. Aqui é um freestyle essa parte, aparentemente. Ó. A gente que criou esse ritmo, será? Acho que não, né? Não, canta aí, rapidão. Deixa eu ver se ela tá cantando esse ritmo. É... Mais ou menos, né? Agora virou eletrônico o negócio. Ela tá cantando deslizando. Você precisa mais rápido do que eu, impressão minha. Oh, May, olha, essa iluminação deve ser para você. Vamos lá, agora o som. O som não, iluminação. Você não merece estar na iluminação. Não, Cody, eu prefiro controlar a iluminação. Agora, vá lá embaixo. Ok, ok. Eu acho que é o meu tempo de avançar. Eu acho que é o meu tempo de avançar. Jis! Ah, é verdade, May? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu consigo ver. Sim, eu consigo ver. Eu consigo ver. E eu consigo ver. É uma coisa que eu consigo ver. É uma coisa que eu consigo ver. Toma, meu Deus. Eu tô gravando, Fiji. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Toda! 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 Tem uma ideia, o seu boneco ali, quando ele tentou se mexer, agora você voltou. Voltou? Então... Pra lá, hein? Ei, ei, ei! Lanças para mim! Pode ir para o próximo. Vamos. Pra cá. Ei! Como é com toda a colaboração? E agora? E agora? É muito longe. Será que é aqui no... Ah... Posso pegar alguma luz aqui, por favor? Você vai ter que iluminar ali na direita, ó. Onde está o... O brilho. Eu vou ter que levar uns danos, talvez. Não sei. Vai lá, vai lá. Vai e volta qualquer coisa. Ah tá, tem um botão aí. Ai. Pronto, a gente volta. Ai, tem que ser rápido. Uou, meia! Duas luzes? Você é certeza que você tem uma? Confira-me, eu posso lidar. Bom, agora você tem duas luzes, né? Dá pra controlar. Vai lá. Leva um lá pra frente, no pontinho amarelo. Na direita. Na direita. Nossa! Muito obrigado. Travou. Ela não vai. Então você tem que... Então volta. Volta o verde e vai com o vermelho. É, o vermelho você vai controlar o lado direito e o verde você controla o lado esquerdo. Nossa senhora. Será que a Estelar consegue a coordenação? A gente calma. Tô calmando. Oi. Calma. Vai, 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 vai. Foi, foi, foi. Tô bem, tô bem. Vai. Vai ter que ir com o verde na esquerda. Aí você volta aqui. E vai pro vermelho. E vai com o vermelho. Volta com o verde. Vai pro vermelho, rápido. Vai, 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 vai. Aqui tá acabando a energia. Foi, 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 foi. Ele tem bastante tempo. É, eu tô levando... Calma, ó. Deixa eu fazer um teste, rapidão. Quanto tempo eu demoro pra morrer? Pra ter uma noção, né? Pra... Não, não, não vou morrer. Não, não vou morrer. Não vou morrer. Só pra ver quanto de vida vai perder, né? Ó. Tem bastante tempo, ó lá, ó. Dá pra ficar bastante tempo no escuro, qualquer coisa. Aí na hora que volta, já volta cheio. Tá, não precisa se preocupar tanto assim, né? De ficar desesperado. Meu Deus, tá no escuro. Ai, gente! Olha a pressão, tá no escuro. Ei, eu tenho encontrado uma alternativa. Ok! Minha equorerita — — valida você бесclarece do tipo de máquina aprender, meu amigo. Não! Você ganhou o valor! Oh, chute! Cody? Ei, Mae, olhe! Está olhando bem, mas o que mais precisamos? Eu não estou ficando naquela fase. Vamos, Mae, você gostava de cantar. Não, era apenas um hobby maluco. Não, não era apenas um hobby maluco. Você cantava em frente de muitas pessoas, com... como músicos e coisas, lembra? Ha! Obrigado, Cody! Isso era eu cantar, músicos! Agora! Hiyah! Vá encontrar aquela orquestra! Não pode encorajá-lo, por favor? Ok, ok. Se você quiser... Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto